Este pequeno capítulo é espetacular, um dos mais impressionantes de Isaías. Esta é uma profecia claramente messiânica, que Jesus aplicou a si mesmo em sua cidade natal Nazaré, conforme relato de Lucas capítulo 4. Quem fala é Cristo, no seu papel de servo de Deus. O que ele faria? Ele pregaria as boas novas aos quebrantados, curaria os quebrantados de coração, proclamaria libertação aos cativos e poria em liberdade os algemados. Também ele apregoaria o ano aceitável do Senhor, além disso, consolaria todos os que choram. Ele também traria uma coroa de vitória, traria alegria em vez de pranto. Ele traria veste de louvor em vez de espírito angustiado. Para o mundo cansado de pecado, de injustiças, de pranto, de tristeza, o Messias traria a renovação de nossas esperanças e a certeza de uma nova vida, de uma vida melhor. Começa a desfrutar disso, dessa paz agora. Convide Jesus para estar com você neste dia e que ele abençoe você. Amém. Amém. Amém.